O passo a passo agora para você criar a sua lista de presente, você vem no menu lista de presente, você tem a opção da lista de presente em VIP. Você cria um título para a sua lista, clica em salvar, não esqueça de editar os produtos. E também de ativar a lista, para que seus convidados tenham acesso. Após a sua lista ativada, você tem a opção de colocar produtos manualmente, caso não encontre nenhum produto pré-cadastrado. Aqui na parte de baixo, você tem todos os produtos com listas prontas, por exemplo, de casa nova. Você tem aqui os produtos já cadastrados, a cota e o valor. Cada cota se refere a um valor de R$ 80,00 neste caso, que o total de 5 cotas, elas chegam compradas todas a R$ 400,00. E neste caso, eu gostaria de incluir na minha lista. É só clicar em cima, incluir lista, incluir na lista, incluir na lista e você tem várias opções prontas. É muito simples e prático, o produto já está na sua lista. Se você desejar ver esse produto na sua lista, clica em ver sua lista. Você pode também alterar os dados do produto, removê-lo ou apenas desativá-lo. Caso tenha interesse de alterar o valor, é só clicar em alterar dados do produto. E você pode vir aqui e alterar o valor, por exemplo, e a quantidade de cotas. E clica em salvar produto. Prontinho! O produto já está alterado da maneira que você preferiu. É muito simples e rápido. Caso tenha alguma lista externa, para alguma loja específica, você vê no campo Lista de Presentes e Lista de Presentes Externos. E aqui você coloca o link da sua lista de presente externo, que é referente à sua lista do presente de loja física. É importante lembrar que todos os presentes da lista em VIP, os presentes são convertidos em dinheiro. Você receberá um crédito para que os seus convidados vão comprar esse produto para você dentro do seu site e serão convertidos em crédito, criando um extrato de compra para você. Que você pode acompanhar em tempo real e ver aqui todos os valores que são comprados e estarão disponíveis para salto. Prontinho! Você viu como é fácil montar todas as informações em um só lugar dentro do seu convite em VIP? Agora é só enviar para os seus convidados. Eu te convido a usufruir por 15 dias gratuito e conhecer todas as funcionalidades na prática do seu convite em VIP. Venha para o em VIP e torne sua festa ainda mais inesquecível. Aqui você cria e realiza!